Na guerra, se eu tiver que combater, minha terra, juro que hei de defender Com amor, com ardor, com vigor de um peito brasileiro Hei de defender o céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul Na guerra, se eu tiver que combater, minha terra, juro que hei de defender Com amor, com ardor, com vigor de um peito brasileiro Hei de defender o céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul Nós somos ordeiros e gostamos da paz, amamos a beleza da nossa natureza Mas se alguém nos vier desrespeitar, nós mostraremos que sabemos lutar E lutaremos por esse céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul E lutaremos por esse céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul Eu tiver que combater, minha terra, juro que hei de defender Com amor, com ardor, com vigor de um peito brasileiro Hei de defender o céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul Nós somos ordeiros e gostamos da paz, amamos a beleza da nossa natureza Mas se alguém nos vier desrespeitar, nós mostraremos que sabemos lutar E lutaremos por esse céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul E lutaremos por esse céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul